A troca do comando da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque foi realizada na manhã desta quarta-feira. Com a promoção do Tenente Coronel Marcelo Fernandes para o posto de Coronel da Polícia Militar, o comandante passa a comandar a 15ª região em Teoflotone. Com isso, o Major Elso Ferreira dos Santos passa a comandar a 24ª Companhia em Nanuque. É, estivemos aqui ao longo de um ano e três meses à frente da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais, trabalhando aqui na cidade de Nanuque, a qual fomos muito bem acolhidos. Temos um carinho muito especial pelos cidadãos de Nanuque, por essa cidade que muito bem me acolheu. Fomos designados com a recente promoção ao posto de Coronel a assumir o comando da 15ª região da Polícia Militar de Minas Gerais, sediada em Teoflotone. Portanto, continuaremos com os vínculos com a nossa região da tríplice divisa dos estados de Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Militares da 24ª Companhia e da 15ª região, representantes da Polícia Militar do Espírito Santo e da Bahia, participaram da solenidade. O trabalho de estritamento com a divisa tríplice aqui de Bahia, Espírito Santo e Minas, ela irá ter continuidade, né, com a troca, mesmo com a troca de comando aqui em Nanuque. Até porque o comandante que está saindo será o comandante da região toda aqui, da região de Minas, que abrange de Valadares até Nanuque. Portanto, essa ação da Polícia de Espírito Santo, Minas e Bahia está sendo muito importante para o combate à criminalidade, que cada vez mais estão mais unidos. E não vai ser diferente com as polícias militares, que estão também cada vez mais se unindo para combater a violência. A presença nossa aqui em Nanuque, estamos aqui para dar apoio ao nosso companheiro que está assumindo e informar, deixar claro que estamos aqui para implementar novas ações em prol da comunidade de Bahia e Minas Gerais. Além da parceria firmada com a PM dos Estados Vizinhos, a 24ª Companhia desenvolveu ações em parcerias com o Ministério Público. Uma ótima transição, contamos aqui com o Coronel Marcelo durante esses anos, que ajudou muito, teve uma parceria muito boa com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com o Judiciário, e exerceu a sua função com êxito e muito mérito. E agora vem o novo major para assumir, Major Elson, e espero que continue, já conversei aqui poucas palavras com ele, falou que quer dar continuidade em todos os serviços, é nos reunir, afinar e continuar com esse bom trabalho que os dois órgãos em parceria estão fazendo, e essa cooperação mútua. O chefe de instruções do tiro de guerra de Nanuque também participou da solenidade. Parabenizo o Coronel Marcelo pela promoção e pelo trabalho que ele realizou em Nanuque, e desejo ao novo comandante um excelente trabalho. Dentre as autoridades políticas, vereadores de Serra dos Aimores e de Nanuque, e o prefeito municipal de Nanuque, que também participou da solenidade. Estamos aqui prestigiando, fortalecendo a relação que já iniciamos no período da nossa transição. O Coronel deixa o comando da companhia, deixando também um legado nas mãos do município, que é uma contribuição à segurança, onde a Prefeitura e a Polícia poderão estar atuando e melhorando alguns pontos em prol da segurança da cidade. Estamos aqui prestigiando, recebendo o Major Elso, que assume o comando da nossa companhia, e o papel nosso é esse, estreitar essa relação e fortalecer os vínculos, de forma que a comunidade possa ganhar com o novo comando que se instala em Nanuque. Vice-prefeito e diretor regional do Centro Social de Cabos e Soldados, Benedito Souza Barreto, também se fez presente. É uma grande satisfação de ter um ex-comandante nosso aqui, assumindo a regional, a 15ª regional, que abrange os batalhões de Almenara, Teoflotone e as companhias independentes de Nanuque e Taubim. Então, para a gente aqui é uma grande satisfação de ter esse comando também, que saiu aqui de Nanuque, e vai sim estar voltado os olhares para a nossa cidade. Vamos trabalhar em parceria, município e polícia militar. Essa era a nossa vontade e está sendo. Então, tudo de bom estar acontecendo na área de segurança para o nosso município. Estamos aqui de mãos dadas para o bem do nosso município. Após passar o comando, o Coronel Marcelo Fernandes foi homenageado e falou sobre os novos desafios. O desafio agora é mais no sentido macro. São cinco unidades de natureza operacional subordinadas à 15ª região, incluindo a 24ª, cujo o Major Elso assumirá o comando na data de hoje, aqui nessa solenidade. E o desafio praticamente são os mesmos, só que de uma dimensão mais macro. Estaremos, assim, bastante tranquilos na definição dos objetivos, das nossas metas, alinhado com o comando da instituição, com as diretrizes do nosso Estado de Minas Gerais, no sentido de mitigar o crime violento, no sentido de trazer mais sensação de segurança para a população, no sentido de estarmos juntos com os nossos policiais militares, uma tropa combativa, uma tropa guerreira, que muito tem feito pelo povo mineiro. Então, o nosso desafio maior vai ser conciliar todo esse esforço, todo esse aparato, em prol dos objetivos comuns que nós temos que atingir dentro do sistema de defesa social também. O novo comandante da 24ª falou sobre a continuidade do trabalho desenvolvido na região. É um prazer que eu recebo hoje o comando da companhia, né? Comandante muito boa, muito bem estruturada. Na verdade, a minha responsabilidade, como eu falei com o professor Marcelo, é no mínimo manter o bom trabalho que ele tem feito aqui. Policiamento bem postado e vamos trabalhar, fazer tudo para oferecer à sociedade a segurança que ela merece. Nosso dia a dia vai ser voltado para isso, tá? Postar policiamento, implementar o que for possível para melhorar a segurança local e regional aqui. Ao se despedir, o coronel falou da recepção que teve no município de Nanuque. Eu fui muito bem acolhido, uma população hospitaleira, um povo que merece a atenção do poder público. Enfim, eu gostaria de externar neste momento a minha satisfação, a minha alegria e dizer que eu sempre vou trazer no meu coração a cidade de Nanuque como a cidade que me proporcionou chegar ao último posto da corporação. Então, eu tenho um carinho muito especial por Nanuque e região e estaremos, com certeza, enquanto estivermos na ativa da Polícia Militar, trabalhando nesta região com atenção especial para esse povo tão acolhedor, tão hospitaleiro e que a gente tenha um carinho muito especial.